E as ambulâncias do SAMU que estão em Nova Friburgo há mais de três anos sem utilidade, parece que agora o atual secretário de saúde vai conseguir finalmente tirar a promessa do papel e colocar os veículos para funcionar. Veja na reportagem. A previsão era que o SAMU tivesse começado a funcionar em junho deste ano, mas de acordo com o secretário de saúde do município, não há funcionários para trabalhar nas ambulâncias. Enquanto isso, os veículos permanecem parados no pátio do Hospital Municipal Raul Sertã. Nós estamos fazendo o processo dentro da lei, estamos licitando os equipamentos, alugando casas, vai ter uma base em Lumiar e vai sair o SAMU em Friburgo. Tem três anos ou mais parado aí, mas nesses cinco meses a gente já está estabelecendo que elas vão andar. O secretário de saúde acredita que até o início de novembro deste ano, o serviço já esteja disponível para a população. Hoje nós temos uma ambulância no Raul Sertã que todo doente que chama, pega e leva para o hospital. Que na verdade não é a solução. O SAMU é muito melhor que isso. O SAMU vai atender o doente em casa, como se fosse home care. A base já vai estar sabendo o que o paciente está precisando, vai chegar lá dependendo da gravidade, ou um profissional, um emergencista treinado, ou um médico para poder atender a pessoa. E muitos dos casos não vai levar para o Raul, vai tratar em casa mesmo. O SAMU vai atender todos os casos de urgências de rua, inclusive acidentes de trânsito. As localidades afastadas do centro também serão beneficiadas. Para que a promessa saia do papel, contratações temporárias serão feitas enquanto o concurso público não é realizado. O contrato foi liberado, não vamos fazer um contrato provisório, mas todas as pessoas da rede municipal de saúde vão ter que prestar o concurso público. que até dia 28 de fevereiro tem que estar todos já nomeados trabalhando. A saúde é um problema em todo o Brasil e não é diferente aqui em Nova Friburgo. Nas ruas a população espera que uma melhora seja feita em toda a área de saúde e que o SAMU comece logo a funcionar. Eu acho que é uma pouca falta de vergonha, que o atendimento está péssimo. Está um cálcio, né? Está uma vergonha, né? Estou achando um cálcio, sabe? Porque olha, vai para aqui, vai para ali, não tem médico, não tem nada. Contratar mais pessoal, né? E pagar, né? Para eles poderem fazer perfeito. E é isso mesmo, a população não está errada não, a saúde está um caos realmente. A proposta do SAMU é muito boa, a gente acompanhou o secretário falando. Agora, entre a teoria e a prática, a distância ainda é muito grande. Só acontecendo mesmo para a gente crer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho